Então a gente vai começar agora jogando Silly Billy. Que isso, eu não consigo pegar? Nossa, mas tá um silêncio. Tá com som, ó. Tá um silêncio muito silencioso. Tá me dando um pouquinho de nervoso, não tem nenhuma trilha. É um silêncio meio desconfortável, né? Ó, uma chave. Como é que eu pego? Ah, peguei. Tem um barulho muito baixinho. Deixa eu tentar até aumentar um pouquinho o barulho aqui. Me diz se tá muito alto. Se tiver muito alto, me avisa também, tá chate? Nossa, exatamente, né? É que a gente tá muito habituado com os jogos, com aquela música de tensão e tal. E não ter música nenhuma é meio desesperador. Parece que tá faltando alguma coisa, sabe? E parece que dá mais medo ainda, ó. Procurado. Vivo ou morto. Silly Billy. Um milhão de dólares de prêmio. O Wild West luta. Silly Billy. Lenda do circo. Passes away, né? É, meio que... Foi de base. Morreu aos 32 anos. Numa reviravolta chocante, o Velho Oeste despede-se de um dos seus artistas mais queridos. Silly Billy. A famosa estrela do circo, com suas risadas contagiantes e performances notáveis. Silly Billy cativou os corações do público em todo o mundo. No entanto, a tragédia aconteceu quando o artista de 32 anos morreu prematuramente. Deixando pra trás um legado que ficará pra sempre gravado nos anais da história do entretenimento. No entanto, entre aplausos e elogios, a tragédia surgiu no horizonte, na fatídica noite de 14 de abril de 1876, em quando a tenda do circo brilhava com o brilho dos holofotes, Silly Billy desmaiou repentinamente durante sua apresentação final. Apesar dos esforços frenéticos da equipe médica, o querido artista não pôde ser revivido. Sua morte causou ondas de choque nas comunidades do Velho Oeste, deixando fãs e colegas artistas atordoados com a perda repentina de um verdadeiro ícone. As circunstâncias que rodearam a morte de Silly Billy permaneceram envoltas em mistério, com especulações a correr soltas entre os frequentadores do circo e entre os habitantes da cidade. Alguns rumores do crime sugeriam que o ciúme e a rivalidade podem ter desempenhado um papel sinistro na morte prematura de Billy. Outros lamentam a perda de um amigo querido e artista querido, lutando para aceitar a mão cruel que o destino aplicou. Enquanto o Velho Oeste lamenta a perda de uma das suas estrelas mais brilhantes, tributos chegam de todos os lugares, honrando a memória do palhaço bobo Billy e da marca indeletável que ele deixou no mundo dos entretenimentos. Após essa perda trágica, o Wild West Circus promete continuar o legado de Silly Billy, garantindo que o seu espírito de alegria e admiração viva pelas gerações vindouras. Embora os holofotes possam diminuir e as risadas desaparecerem, a memória de Silly Billy vai permanecer para sempre brilhando nos nossos corações e de todo mundo que teve o privilégio de conhecê-lo. Silly Billy, cujo verdadeiro nome era Willie Billy Johnson, alcançou a fama como o mestre do riso e do espetáculo. Nascido no coração da movimentada cidade de Nova York em 1844, a paixão de Billy pelo entretenimento despertou desde cedo. Sua jornada para o estrelato começou quando ele se juntou a uma trupe de circo itinerante aos 16 anos. Com seu carisma natural e talento incomparável, Billy rapidamente ascendeu na hierarquia, tornando-se a atração principal do renomeado Wild West Circus, boneca do Billy. No centro das performances de Silly Billy estava seu enorme palhaço de madeira, uma criação que tinha uma notável semelhança com o próprio artista adorado. Os caprichosos antes dessa boneca de garras tornou-se uma lenda, encantando o público jovem e velho. Sob a grande tenda, Silly Billy e seu homólogo de madeira trouxeram alegria e risos a inúmeros espectadores, conquistando a adoração de todos os que tiveram prazer de testemunhar os seus feitos. Nossa, chat, bastante história, né? Mas tudo bem, então entendemos que ele sofreu um trágico acidente. Tem-se dúvidas de se foi um acidente mesmo ou se teve a mão de algum rival ali que queria fazer alguma coisa. E esse Silly Billy aqui, esse Billy era um palhaço que era adorado por todos. Então esse aqui era um palhaço ok. Esse aqui já parece uma versão mais dark dele, uma versão mais macabra que voltou e tá aterrorizando a cidade, né? Ah, e a gente corre. Adoro quando pode correr. Tudo bem, vamos correr. Nossa, mas que escuridão. Tem nada aqui pra gente pegar. É que naquele último jogo eu não explorei tudo e a gente não tinha pegado arma boa, né? Agora a gente tem que pegar arma boa. Será que tem arma boa ou é tudo a mesma arma? Porque a gente não tem nem arma, a gente tem bala, mas a gente não tem arma. Como é que eu vou ali pra fora? Ué, galera, mulheres, não vai ter um armamento aqui pra gente? Tem nada pra gente pegar, gente? Esse jogo tá muito silencioso. Eu tô um pouco desesperado com esse tamanho silêncio do jogo. Gente, não tem nada, né? Vocês tão vendo comigo que não tem nada. Gente, mas tem bastante lugar pra gente ir, né? Que isso? Tem uma criança aqui. Oi? Obrigado, Deus. Finalmente alguém veio. Eu perdi o meu ursinho no porão. Você pode pegá-lo pra mim? Não, pega você. Eu não tenho muito. Mas se você me ajudar, eu vou te dar tudo que tiver no meu porquinho. No meu porquinho de dinheiro. Você ainda não encontrou isso? Gente, mas... Quer que eu pegue o seu negócio, mas você quer que seja no seu tempo? Achei meio abusado esse menino. Preciso de uma chave. Por que eu tenho que ficar trabalhando pra ele? Menino abusado? Tá doido? Vai você. O porão é da sua casa? Tem nada aqui, não. Basement é embaixo, né? Pô, mas não tem uma janela nessa casa, né? As janelas são em vidro. Claro que vai entrar uns espírito obsessor aqui. Achei alguma coisa. Ah, peguei balas. Peguei tiros. Ô, querido. Mas aí, se você quer que eu ache o seu negócio, fala pra mim onde tá a chave, né? O que que tem aqui? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu quase me caguei. Mano! Mano! Caraca, que susto! Ai! 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 Nossa Senhora! Nossa! Mano! É que esse... Mano! Esse jogo... Nossa Senhora! A minha vista tá embaçada, mano! Caraca! Gente, real! A minha vista deu uma embaçada agora! Meu Deus! Que susto! Que isso, mano? Caraca, Siri Billy! Vamos com calma aí! Meu Deus do céu! Nossa! A minha alma também acabou de sair do corpo, galera! Se alguém vir... Que isso? Se alguém vir a minha alma por aí, me avisa! Tá, eu peguei a chave do porão. Vou descer lá embaixo. Nossa Senhora, mano! Que susto! Que susto! Por isso que essa criança não queria ir lá, né? Pô, criança mó do mal! Vai tu aí! Mano! Ai, que ódio! Ai, eu não quero mais jogar esse jogo não, chat! Nossa, chat, eu tô muito tenso! Agora eu tô com medo desse bicho aparecer de novo! Eu vou olhando pra baixo! Pra não dar pra ver ele! Mas eu tô com medo de olhar pra baixo também! E eu não ver ele chegar... Ah! Que que é isso? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Corre! Que que é isso, gar... Mano! Por que que ele tá com o olho tampado? Ele me atacou! Ele me atacou! Ah, o Ted... Mas que bizarro esse Ted... Esse Ted... Nessa cadeira... Vou correr, vou correr, vou correr! Corre, menino! Toma! Toma seu urso do capeta! Ah, meu Deus! Eu tô travado aqui! Como é que eu saio? Como é que eu saio? Ué? Será que eu... Ah, eu consigo pular! Toma, menino! Obrigado! Cadê meu dinheiro? É... Eu posso te dar algumas balas! É... O... O bar... O cara do bar pode vender pra você também! É... O bar é do outro lado da cidade! Caraca, o menino me deu 700 dólares! Mano, que porquinho é esse? Caraca, o querido tinha 700 dólares no porquinho dele! Ele é riquíssimo! Caraca, se eu abrir meu porquinho tem dois conto! Ó, peguei bombas! Peguei mais bombas! Que eu jogo bomba! Mas como é que... Cadê o... Nossa, riquíssimo! E preguiçoso, né? Pagou 700... É porque também... E lá embaixo não seria muito legal pra ele, né? Porque tinha um espírito obsessor ali! Cadê o bar? Ele falou que o... Aqui... Bat House... Aqui... Será que é aqui? Não, aqui é casa de banho, né? Tem alguma coisa aqui, hein? Nossa, uma casa totalmente vazia! Que coisa bizarra! Deu algum problema com essa cidade aqui, hein? Ó, aqui eu subo, hein? Ah, mano, não sei se eu quero entrar aqui... Tudo bem, tudo bem, vamos descer... Ai, que susto! Nossa, eu tinha lido gays! Eu falei... Gente, por que que tem uma placa escrito gays aqui? These gays... They're trying to murder me! Cadê? Eu acho que é aqui, ó! Será que aqui é o bar? Porque tem uma luzinha acesa! Ó, tem bombas aqui, ó! Muitas bombas, hein, chat! Eu acho que agora... O que eu tô fazendo... É pegar coisa pra poder tacar... No Silly Billy, quando ele aparecer! Nossa, chat, eu tô muito nervoso! Eu não tô conseguindo nem o meu chat, desculpa! Cadê? Nada aqui? Um Lampião! Nossa, e esse jogo tá bonito, né? Ai, que susto! Era eu! Ué, querido, onde que é o bar que tu falou? Ah, aqui, ó! Esse aqui tem maior cara de bar! Ué! Pô, gente! Isso aqui tem uma cara de bar! Essa é uma portinha de bar! Ah, não! Aqui, ó! Hotel! Hotel esquisito! Não sei se eu gostei... Mó escadão! Será que eu subo? Tem que subir, né? Aqui, ó! Bomba! Bomba! Para dançar isso aqui é bomba! Para balançar isso aqui é bomba! É que esses lugares muito escuros, chat! Eu sempre tenho a impressão de que vai dar ruim! Ó! Gente, mas onde que eu vou pegar a arma? Ah, o menino falou que o cara vai vender a arma pra mim, né? Que eu só vou dar dinheiro... É... Eu ia falar, só vou dar dinheiro pra ele que ele vai... Mano, que ódio! Que ódio! Que ódio! Gente, eu quero parar de jogar esse jogo! Eu quero muito parar de jogar esse jogo! Ai, minha asma tá até atacada! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Meu Deus! Vou pisar na cabeça dele! O que é aquilo? Gente, mas que hotel é esse? Ai, que lindinho! Achei fofo esse hotel! É que tá escuro! Tá muito escuro, galera! Balas, balas, balas! Ok! E ó, eu posso empurrar a mesa, hein? Nossa, gente! Esse jogo... Nossa, exatamente! Eu não tô nem um pouco bem! Não posso pegar os livros? Eu queria pegar o livro pra dar uma lidinha! Vambora, chat! Vambora! Vambora! Vambora, galera! Mulheres! Oh, mana! Onde tá o bar? Eu acho que quanto mais lugares eu procurar, melhor... Fábrica de armas! Olha, chat! Que tudo! Pegamos um monte de bombas! Aqui, o bar! Mas eu acho que eu não vou no bar ainda, não! Eu vou tentar ver se outro lugar... Eu consigo mais munição! Aqui eu não posso ir... Aqui eu posso, hein? Não tem nada! Isso aqui é o que? A cadeia? Aqui também eu não vou... Aqui eu posso ir, ó! Tem luz! Ué, tem luz e eu não posso entrar? Como assim, galera, mulheres? Vocês botaram uma luz pra eu poder não usar? Enganaram! Me enganaram! Fui feito de otário, chat! Fui feito de otário! Ó, aqui eu posso entrar! Tem coisa aqui dentro, gente, mas... Que lugar é esse que essas casas... Não sei... Essas casas são desconfortavelmente meio... Meio estranhas, sabe? Será que eu posso subir aqui na água? Não posso! Ou será que... Não subo! Não subo nada! É que eu vou deixar pra ir pro bar depois que eu tiver pegado todas as coisas! Que eu tô com medo de ir pro bar e quando eu chegar lá no... Ih, eu não subo mais? Ih, acabou! Ah, não tem degrau aqui! Ah, eu posso pular! Ah, mas não tinha nada! Não tinha nada! Tudo bem! Ó, tem alguma coisa aqui, ó! Que isso? Isso era um bar também, né? Vamos subir lá em cima! Pô, não vai ter um explosivo aqui, galera? Abre! Abre a porta, fi! Ele não quer abrir a porta! Ah, é o E! Não é o espaço! Ih, não tá abrindo, não! Vambora! Vambora, galera! Mulheres! Vambora! Hotel já fui! Eu já fui em tudo, então! Aqui eu já fui! Aqui não tem nada pra ir, né? Aqui eu já fui! Já fui em tudo, chat! Vamos lá! Nossa, chat! Eu tô muito nervoso com esse jogo! Porque, assim! A gente já tomou um susto muito, muito bizarros! Eu acho que o bar é aqui, não é? Saloon! Groceries! Cadê meu bar, galera? Galera, mulheres! Cadê o bar? Aqui, ó! Oi, campeão! Tu quer me vender umas armas? Pô, mas vem de arma no bar? Que isso, né? Cadê as leis de armamento dessa cidade? Ai! A porta bateu na minha cara! Ah, não sei, né? Pô, vou num bar, vou comprar o quê? Uma cerveja? Uma arma? Por isso que as pessoas ficam morrendo nessa cidade do nada! Não tem nada aqui, vamos ver pro querido... Ah, meu Deus! Se o querido me dá... Ué! 500 reais! Tá bom! Eu vou comprar balas também! Por que que tem isso aqui escondido? Comprei! Tô com 90 balas! Ah, chat! Agora eu atiro! Agora cadê esse libile? Pra ver se ele não vai levar um negócio bem no meio da cabeça! O que eu tenho que fazer agora? Ah, meu Deus! Ele tá em algum lugar! Ah, meu Deus! Por que que eu perguntei onde ele tava? Ué? Pô? Ah! Não, 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 não! Joga uma bomba! Joga uma bomba! Joga uma... Isso! Isso! Corre! 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 Meu Deus! Eu morri! Eu morri! Eu morri! Como assim, galera, mulheres? Por que que agora eu tô com zero bombas? Galera, calma! Como é que eu vou sair? Não tem nem como eu sair da casa! Espera, silly Billy! Ué? O que que eu faço? Eu tô preso na casa, galera! Cadê ele? Vou tirar nele da janela! Vou bem ficar aqui escondidinho! Pô, não deu nem tempo! Vambora! Eu tenho que achar as bombas! Será que não vai ter nenhuma bomba aqui? Cadê ele? Pô, gente! Mas aí... Aí o jogo podia ter deixado eu voltar com as bombas, né? Será que aqui tem bomba? Onde tem bomba, gente? Ah, não, mano! Pô, eu perdi todas as minhas bombas! Vou tentar... Não tá aqui! Não tá em lugar nenhum! Oi, gente! Mas cadê o querido? O querido sumiu! Ah! Talvez dê, hein! Pra tirar e me esconder na casa! Vou tentar fazer isso! Mas cadê o querido? O querido sumiu! Completamente! Ô, meu benzinho! Vem! Cadê ele? Ah, meu Deus! Ele tá bem ali! Ah, meu Deus! Corre! 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 Mano, ele é muito rápido! Ele é muito rápido! Não dá tempo! Cada vez que ele me pega, eu perco 10 balas! Não é, galera, mulheres! É que aí você complicou pra gente também, né? Tô achando esse jogo meio difícil! Não sei como é que eu vou matar o querido! Será que tem bala aqui? Preciso de bombas! Pô, galera, me arruma bombinha! Ah, aqui não tinha nada, né? Aqui não tinha nada! Aqui, será que tem? Tá, eu vou ter que pegar o urso de novo! Mas como é que o Siribiri tá aqui? Se eu tô dentro da casa? Tô dentro da casa, filho! Calma aí, campeão! Ele tá bem ali, ó! Vou atirar nele! E não adianta, ó! Peguei a chave! Vou lá embaixo! Cadê o porão? Ah, não! A chave tá aqui em cima, ó! Agora eu sei que vai vir uns bichos correndo daqui, ó! Pô, galera, mulheres! Facilita pra gente aí, Siribiri! Tá trancado! Nossa, só porque eu falei que ele ia assustar mais, né? Ai, mano! Será que se eu for agora, de novo, lá naquele cara, ele vai me vender o... Ai, mano! Que ódio! Ah, tá lá no final, ó! Beleza, peguei o ursinho! Vambora, vambora rápido! Será que o querido me vende outras coisas além de bala? Toma! Tanks! Me dá o dinheiro! Ele vai me dar um dinheiro pra que eu possa gastar com bala! Beleza, vamos tentar ir lá no bar, ó! O bar é onde? Acho que é aqui, não é? Não, hotel! O hotel não é o hotel! O hotel eu acho que tinha bomba! Ali, ó! Bomba! Uma bomba! Bala! Vou pegar mais bala! Vou pegar bomba! Bomba para dançar! Isso aqui é bomba! O problema é que eu não sei... Ó! Ah, cara! No hotel sempre tem muita coisa, hein! Ai! Mano! Que ódio! Meu Deus do céu! Eu vou passar mal com esse jogo real! Esse Siribir, ele é muito forte! Porque, assim... Cadê? Ele tá aqui, ó! Corre, corre! Corre! Isso! Eu vou ficar me escondendo, chat! Rápido! Corre, 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 corre! Isso, 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 isso! Chat, eu acho que é essa a estratégia! Eu acho que é essa a estratégia! Mas agora... Mas agora... Eu preciso que ele saia... Aqui, ó! Aqui eu posso entrar! Aqui eu acho que não tem nada, né? Nossa senhora! Meu coração tá disparadíssimo! Aqui não tem nada! Cadê ele? Cadê ele, mano? Tá, mas cadê o bar do homem? Cadê o bar do homem, galera? Cadê o bar do homem? Será que era aqui? Não, não era aqui o bar! Essa porta aqui não abre? Não abre! Cadê o bar? Cadê o bar? Cadê o bar? Aqui, ó! O bar tá aqui! Vamos ver o que ele vende pra gente! Homem, o que você vende aí pra gente? Pô, homem! Eu já tenho revólver! Você não pode me dar outras coisas? Vou ter que comprar mais bala! Porque é a única coisa, né? Que eu posso comprar! Tu não tem uma bombinha aí pra arrumar pra gente? Pô, ele podia dar bomba, né? E, gente, sem bomba é praticamente... Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Será que tá adiantando? Ah, meu Deus! Tá reduzindo o sangue dele, chat? Não sei, né? Bem pouco! É, chat, eu vou ter que procurar mais bomba! Vou ter que procurar mais bomba pela cidade! Aqui eu entro, aqui eu entro, ó! Achei! Nossa, agora eu achei muita bomba! Três bombas, beleza! Pô, mas só três? Cadê ele? Aqui eu não entro! Ah, meu Deus! Preciso de um lugar pra me esconder! Cadê? Tá vindo lá, ó! Vou botar uma bomba aqui! Vou bem botar uma bomba aqui! Vem aqui, Silly Billy, vem! Tunel bonzão! Tunel bonzão! E ele tá lá longe! Ah, ele vai vir, ó! Ele vai vir! Cadê minha bomba? Tá aqui, ó! Bomba tá aqui! Quando ele passar em cima da bomba, vai dar ruim pra ele, ó! Vai, passa em cima da bomba, homem! Ah, meu Deus! Isso! Ah, não! Como é que ele entrou? Como é que ele entrou? Pô, mano! Que injusto! Não era pra ele ter entrado aí! Pô, achei meio errado! Não era pra ele ter entrado aí! Pô, achei que eu tava protegido, galera, mulheres! Pô! Achei muito vacilo! Achei vacilão! Vacilão mesmo! Vou ter que, agora, ficar caçando bomba aqui! Será que é que é atrás sem bomba? Pô, achei que ele não ia me pegar! Aqui, ó! Uma casa! É que se eu não achar bomba, chat, vai dar ruim pra mim! Então nem adianta querer ir enfrentar ele sem bomba! Aqui não abre! Pô, aqui eu já vi que é uma grande armadilha pra gente, né? Pô, me fez mó de otário isso aqui! Entrei ali achando que eu tava seguro e eu não tava! Pô, gente, mas não vai ter nenhuma bomba aqui no bar? Pô, galera! Tu vende arma, tu não tem uma bomba aqui no bar pra poder oferecer pros seus clientes? Não, não tem, não tem! Pô, o cara não vende uma bomba, mano! Ah, que bar é esse? Que bar é esse? Que bar é esse que não tem uma bomba pra oferecer pros clientes? Aqui, ó! Gun Shop! Gun Shop sempre tem bomba, ó! Gun Shop nunca decepciona! Mas podia ter mais, né? É uma loja de arma! Só tem três bombas! Tá tendo pouca arma! Tinha que vender mais! É que talvez a fábrica de arma seja do mesmo dono do... Do coisa, né? Do bar! Por isso que ele tá vendendo arma ali! Porque ele não tinha ninguém na Gun Shop! Aí, ele tá vendendo do jeito que ele consegue, né, coitado? É o empreendedor brasileiro! Aqui, ó! Mais bomba! Agora eu tô com cinco, hein, chat! Agora eu acho que... Que dá um bom aqui! Ah! Não, agora eu tô mais preparado pra esses queridos aqui, ó! Matei! Matei o palhação! Matei o palhaçucho! Cadê? Bombas! Ô, galera! Vamos arrumar umas bombas aí pra gente! Vamos! Ó, chat! Agora eu tô com cinco! Vou tentar lá atacar ele, hein! Acho que a gente tá um pouco melhor! Pô, não tem nada aqui, né? Que hotel ruim, mano! Que hotel é esse que não oferece bombas aos seus clientes? Cadê ele? Vamos! Vamos pro outro lado! Vamos pro outro lado! Tá ali, ó! Tá ali, ó! Bota o bomba aqui, ó! Rápido! Isso! Rápido, sai! Vou deixar ele um pouquinho pra longe, ó! Rápido, rápido! Isso! Ah, não, 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 não! Ele entrou aqui! Ele entrou aqui! Como é que ele entrou aqui, mano? Como é que ele entrou aqui? Mano! Ele tá entrando na parede! Não! Tô revoltado! Ele não pode entrar na parede! Que isso, galera, mulheres? Tu não pode entrar na parede, não, fi! Tá maluco? Vamos correr! Vamos correr! É que ele é muito rápido, né, mano? Corre! 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 Mano, não dá pra correr! Não dá pra correr! Não dá pra correr! É impossível correr do Silly Billy! É bomba mesmo, chat! É bomba na cabeça dele! Vou pegar aqui meu dinheiro! Mano! Não deu nem tempo! Deu fazer nada! Não deu nem tempo! O querido já tava ali! Vamos com calma, cara! Calma aí, Silly! Calma aí, Sillyzão! Pô, mano! Dá boa mesmo! Ele tá pra lá! Tá! Vamos lá pro bar! Vamos pro bar! Vamos pro bar! Eu tenho que dar um drible nele! Ó, hotel! Hotel, hotel! Tinha umas bombas aqui, ó! Aqui, uma bomba aqui! E tinha uma bomba lá! Naquele... Eu vou já tentar jogar uma bomba nele! E me esconder, ó! Cadê ele? Tá ali, ó! Ah! Isso! Explodiu! Explodiu! Agora corre! Agora corre! Corre! Chat! Eu não entendi a estratégia desse jogo! Porque não dá tempo da gente correr! Não dá tempo! Não dá tempo, cara! Ele tinha que ser um pouquinho mais devagar, ó! Porque eu taca a bomba nele e não dá tempo de eu sair! Ele tinha que ir com um pouquinho mais de calma! Vou pegar uma bomba aqui! É muito difícil, mano! Ele recupera muito rápido também! Cadê ele? Ele tá ali, ó! Vou esperar ele chegar um pouco mais pra longe! Eu preciso que ele vá... Aqui eu consigo entrar, ó! Vou colocar uma bomba aqui! E vou fazer ele vir pra cá! Que eu entro nessa portinha aqui, ó! Cadê ele? Ué, Siris! Cadê tu, homem? Ah, pronto! Só porque agora eu botei uma bomba aqui, não vem! Ele não vai vir? Cadê ele? Ah, ele tá ali, ó! Rápido, rápido, rápido! Isso! Explodiu a bomba nele! Sobe, homem! Sate, eu acho que vai ter que ser isso com muita calma mesmo! E tentar esconder o máximo possível dentro da casa! Agora eu vou tentar ir lá no... Negócio de arma, ó! Eu acho que é pra lá, não é? Perto da igreja? É, aqui, ó! E tem que tacar uns tiros nele também, chat! Vamos pra dentro do bar, pra dentro do bar, pra dentro do bar! Rápido! Isso! Cadê ele? Cadê ele? Eu acho que só com essas bombas aqui, a gente ainda não pega ele! Vai, rápido, rápido! Isso! Sobe! Sobe, sobe a escada! Ó, chat, a gente já tá melhorando um pouquinho, hein! Cadê ele? Pronto, pronto, pronto! Beleza! Ah, mano! Não, 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 não! E ele tá vindo! Eu queria conseguir abaixar pra ver ele! Acho que ele tá longe agora, hein! Vou botar outra bomba aqui e esperar ele vir de novo! Chat, essa estratégia tá funcionando, então a gente vai seguir nessa estratégia! Cadê ele? Tá vindo de lá, ó! Será que eu consigo atirar nele de longe? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não, 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 não! Chat, agora eu preciso de mais bomba! Eu preciso de mais... Eu acho que duas bombas agora eu acabo com ele! Eu acho que duas bombas já funcionam, chat! Tá, onde mais pode ter bomba? Aqui a gente já olhou! Vocês lembram de outro lugar que abre? No hotel a gente já foi, chat! Vocês lembram se no hotel... Eu acho que a gente não foi no hotel, né? Eu acho que a gente não foi no hotel ainda! Aqui, ó! Uma bomba aqui! Mais tiros! Mais tiros! O que tá fazendo esse barulho? Ó, agora eu já tô até mais esperto, chat! Dei um drible no querido! Aqui eu vou matar esse outro querido aqui também, ó! Matei! O que que é isso? Que barulho foi esse? Sai fora! Morreu! Nossa, chat! Era só mais uma bomba que eu queria achar aqui! Não, bala não vai adiantar muito pra gente agora! Nossa, chat! Eu tô nervosíssimo! Porque a gente tá muito quase! Ele já tem pouquíssimo sangue! Mas eu acho que uma bomba só vai ser muito pouco! Vamos tentar jogar nele? Deixa eu carregar minha arma! Esses barris? Será que eu posso atirar no barril? Cadê o barril? Ele tá ali, né? Não, chat! Tem nada, ó! Nada! Meu Deus do céu! Vamos! Cadê ele? Cadê ele, mano? Ué? Existiu de vir, querido? Deu um tiro de aviso! Onde ele tá vindo? Eu não tô vendo ele! Da última vez ele matou aqui dentro, né? Que eu travei! Pô, mas aí se eu não ver ele vai ficar complicado pra gente! Eu preciso enxergar onde ele tá! Ah, ele tá vindo dali, ó! Corre, 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 corre! Bota a bomba aqui! Isso! Corre, corre! Entra! Sobe! Sobe! Ele não vai encostar na bomba? Ele tá lá pra trás, ó! Eu acho que eu coloquei a bomba num lugar muito ruim! Vai! Sobe, 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 sobe! Eu acho que eu coloquei a bomba num lugar péssimo! Ah, mano! Eu coloquei a bomba num lugar muito ruim! Ah, meu Deus! Tô muito nervoso! Nossa, meu coração tá... Tá aceleradíssimo! Cadê ele? Cadê ele, mano? Caraca, cadê esse palhaçucho? Ah, mano! Sobe, sobe, sobe! Nossa senhora! Gente, minha voz tá até falando! Cadê ele, mano? Ele tá bem ali, ó! Ele tá bem aqui! Ele tá indo pra trás, ó! Ele tá por aqui, ó! Vem pro hotel! Corre, corre, corre! Sobe, 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 sobe! Cara, eu não acredito que eu gastei uma bomba à toa! Não acredito que eu gastei uma bomba à toa, mano! Não consigo pegá-la de novo! Ah, eu consigo pegá-la de novo! Cadê ele? Peguei minha bomba! Cadê, filho? Vem agora! Agora tu não quer vir? Agora que eu tenho bomba? Tu não quer vir? Bota a bomba! Isso, 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 isso! Nossa, chat! Falta muito pouco! Falta muito pouco! Acho uns dois ou três tiros e eu acabo com ele! Olha, ele tá ali, ó! Ah, mano! Não, 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 não! Ele tá gritando aqui, ó! Tá dando glitch na parede! Tô comendo dele chegar... De ele entrar aqui dentro! Ah, mano, não! Não, mano! Cês viram? Deu glitch! Vão pro hotel, vão pro hotel! Ah, mano, ele tá aqui! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui! Ele tá aqui! Sobe, sobe! Cês viram que deu glitch? Mano, desumano! Desumano! Eu não vou entrar nesse lugar ali, não! Nesse lugar ali sempre dá problema! Cadê ele? Cadê ele? Eu vou esperar aqui dentro do hotel! Falta muito pouco, chat! Muito pouco! Meu Deus, deu até um lag! Ah, meu Deus! Nossa, chat! Eu acho que um tiro agora! Cadê ele? Pô, eu tô bem no meio, tá? Eu tô bem longe de tudo! Porque eu acho que na demo, quando a gente chegar nesse finalzinho ali do sangue... Vai acabar! Acabou! Acabou! Acabou, chat! Conseguimos! Conseguimos, chat! Nossa senhora, chat! Meu Deus, que jogo desesperador! Desumano! Desumano, chat! Desumano! Nossa, chat! Fomos muito bem! Por favor, palmas no chat! Palmas no chat! Esse jogo já tá na minha wishlist na Steam! Coloquem na wishlist de vocês também, chat! Porque, assim... Muito bom o jogo, tá? Achei muito legal! Amei os sustos! Tá muito bonito! Tá muito bem feito! Então, assim... Ótimo! Tô adorando jogar jogos demo, tá, chat? Vocês mandaram esse! Gostei também! Então, se tiver outras sugestões de jogos demo, pode colocar nos comentários desse vídeo! E você que tá vendo o YouTube, por favor, deixa o like! Porque o like ajuda muito mesmo o meu trabalho! Chat! Mandamos muito bem! Quero ver palmas no chat! Palmas no chat! Isso aí! Muitas palmas, chat! Muito bom! Palmas pra gente! Arrasamos! Vamos! Tchau!